A prova do Enem é em novembro, mas os estudantes já estão se preparando porque não é uma prova fácil. E o tempo é fundamental para o sucesso dos estudantes na prova. A gente está aqui no Elefante Branco, uma escola de Brasília, do Distrito Federal, com o professor Ericeira. Professor, quais as dicas que você dá para os estudantes que vão fazer a prova em novembro? Bom, as dicas é primeiro façam o simulado, façam esse, façam quantos houverem. E por favor, a partir do simulado avaliem as suas condições, vejam em que matérias vocês precisam estudar mais. E agora já que estamos próximos do Enem de verdade, enfoquem aquelas matérias em que vocês são os melhores. Tentem aprimorá-las. Obrigada, professor. O simulado que o professor mencionou agora é o segundo simulado na plataforma A Hora do Enem do Ministério da Educação. Esse simulado é para ajudar os alunos a conhecer a prova do Enem e fazer uma boa prova. A Rana é aluna aqui no Elefante Branco e ela vai fazer o simulado amanhã e também estuda diariamente lá na plataforma A Hora do Enem. Rana, como é que a plataforma está te ajudando aí nessa preparação? Ah, então, tem ajudado bastante. Eu fiz o primeiro simulado e notei que tem uma dificuldade com as áreas de humanas. Então, através da plataforma, ela me passou um plano de estudos para que eu melhore essa minha dificuldade. E qual vai ser o curso que você vai querer ingressar à faculdade? Medicina, é o que eu pretendo cursar. É um curso bastante difícil. Nossa preparação está... A todo vapor. A todo vapor. E como é que está a sua preparação? Quantas horas por dia de estudo? Cinco horas de estudo, mas eu vou ingressar em um curso e eu pretendo estudar ainda mais até alcançar meu objetivo. Boa sorte, Rana. Muito obrigada. E para os estudantes, o simulado vai estar disponível amanhã, a partir das oito horas da manhã. Quem quiser saber mais informações, assista a matéria no Jornal da NBR, às oito da noite.